A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Na solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou O que passou 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 Então Eu conto Eu conto os dias Conto as horas Pra te ver E eu Eu conto os dias 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 Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração, já não importa quem errou O que passou, passou então Vem, vem, vem Feche os olhos pra não ver passar o tempo